Você colocou, parceiro, coloca aí o blog aí, parceiro. Já coloquei, ficou grande. Que número é essa calça? 35. Que número é isso? 36. Número a mais, parceiro. Mesmo assim, Nelson. Coloca aí pra nós ver. Você nem colocou, coloca aí. Coloca aí, não tira tudo agora. Ficou grande, não. Ficou muito grande, não dá pra ver. Você é louco. Não dá pra ver. Eu já me assi, ficou bom, não ficou nem... Corrente grande. Achei que você apertou a parte. Ela não fechou. É, fecha aí. Tempo ele assim, não tem sentido nela. Então, o que tem, amiga, infelizmente? Você quer um tênis? Esse não serve nela? É menor. Ela passa o número de 15. 35. Esse tá certinho nela. 35. 34. 33. E a calça é uns 50. A calça sabe a cada vez. Vai ser mó pião pra ela ir e voltar de novo. Só você que tá com essa cabeça tudo aí, persa. Amiga, isso. Tá um jantinho entrumando. Pega aí, se não for aqui. Aí, pega o da uira aí. Vamos resolver. Aí, vamos lá, vamos lá. Serviu? Serviu? Ah, não, 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 não. Serviu. Serviu? Agora serveu. Já tô vendo que é a mais mimada aqui da tropeça daqui, né? Você é a mais mimada. Você é a mais mimada. A casa ainda é uma pessoa, mano. Colô, é desse mesmo. Esse aqui é meu? É dele, é dela. O Lima tá lá embaixo? Rapaziada, encontro isso, né, mano? Vamos lá. A casa do Esponja 2.0. A casa tá como? Tá cheia, né? Tá lotada. Vamos lá. Esse aqui é o Lima. E esse aqui é? Essa é a Gabi. Gabi, ela. A Gabi. A Gabi. Você vai pra ovel? Vou. Lógico. Aí sim, a gente vai ter da hora lá. Hoje é dois casados. Peguei o canal, com os nomes. Perdeu. Vai recuperar amanhã. Vamos com ele. Já morreu, hein? Chegou em meio agora. Hã? Pegou um vírus lá no PC. Perdeu todas as contas. Hein? Hein? Perdeu a casa de influência, o canal do KM, de 2 milhões. Ai, que engraçado. Tropa do macho. Ai, rapaziada. Olha a gente dele. A gente do chave, hein? Você sabe, mano. Já vai nada do Teraflá. Ó o Rúlio. Desculpa, tá ligado. A cara do gombo. O Lima sossegou de novo, né, Lima? Sossegou? Sosseguei. Essa vez eu sosseguei. Vai ficar sossegado mesmo. Isso é trabalhoso, hein? Sosseguei. O Lima sossegou, você acredita? Ele tá ficando mais. O Lima tá aí, ó. O Lima, hein, pai? O Lima ficou sabendo, Lima. Hackearam o canal, parça. Eu vou te falar. Foi uma ultiração, né, parça? Você tá tudo aí... Mais de dois mil dólares. Entendeu? Mas enfim, mano. Eu já tô tentando lá. O YouTube me mandou mensagem, mas... Esse vídeo vai... Eu já, tipo, do Josué já tô com... Eu já criei outro. Ficado dos influentes 2.0. Mudou a foto lá. Altei. E esse 2.0, irmão, tem que ser... Polêmica. Isso que vai ser ruim esse canal. Verdade. Também tá. Esse 2.0... Ok, se eu mirar lá, eu volto o vlog. O parceiro colou, desenrola as minas. Salute, desenrola, viu? Desenrola. Não. Cosa, procede o meio. É o frio dentro, olha aí. Fuzão. Segura aqui, pai. É, as ideias. Procede o meio. Tá aí, caindo. Tá aí. Vai daqueles aí. Caí, caí. Ô, Caí. Ô, Caí. Caí, ô, Caí. Caí, ô, mano. Ô, seu me deu, mano. Ô, nego, ô, nego. Aí, Caí, caí. Menor é procedimento, menor. Ele é bom, ele vai colar. Ele vai colar. Amanhã, guarda e tem vídeo lá no canal. É, aí, meu, menino. Parece que é doido. Aí, aí, eu já não tô gostando. O cara me molhou, hein, tio. Aí, aí, cê está no procedimento errado. Cê está me molhando, cê está no procedimento errado. Não, a gente dá um papo. Eu, 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 eu. Desloquei. O melhor é o procedimento. Ele não beija, ele não beija, ele não beija. Irmão. As meninas quer ele. As putas são putas, entendeu? Nós só marchamos no off. Já era. Tem que marchar no off e deixar o que sabe. O que está na tela é o que você está vendo. Então. Depois é o procedimento. É o procedimento. É o procedimento. Aí, o bagulho está sincero. Vamos embora. Ô, nego. Ô, nego. Ô, nego. Meu nego está conversando aqui, parceiro. Meu nego está conversando aqui. Meu nego. Eu vou te falar agora, né, mano? Meu nego está conversando aí. Mo que você está conversando. Manda aí, manda aí Muleque bigode, senta aqui pro chefe, sabe que eu deixo forte Desde novo tô se esquivando do zolo forte Prezo pelos meus e quem conta com Deus, nunca vai contar com a sorte Dentro da BM Black ela fica flex e tá sempre carburando o verde da sorte Ela fez marquinha, posei nessa gata, essa mina é muito linda Nossa cara estampa, maquiagem da Virgínia Esses bicos sujos, quer ver o meu fim Você estragou minhas rimas Lógico que não, puta Manda o bagulho, parceiro Não é bom, não tem essa Lógico que a gente joga pra bigode Nessa puta que eu quero encontrar malote Tá de silicone e eu posei no seu dedo Eu sou Raul e hoje você joga pra bigode Não tem aí, volta a me encontrar Se ela não voltar a cabeça fica tomba O meu beck me entregou a pomba Essa mina é louca Vem com tubarão seis, que é fácil, vai sentar pra nós Você não é sereia, mas me pina, eu te sei na sua voz Entra na napeira, desfruta do poçante veloz Porsche Panamera, só não vai pensar que é boy E tá aqui morena linda do olhar cativante O seu sorriso é belo, mas se eu decote te paga E atrapalha batata Só moleque bigode Senta aqui pro chefe, sabe que eu deixo forte Desde novo tô se esquivando do zolo forte Prezo pelos meus e quem contar com Deus Nunca vai contar com a sorte Dentro da BM Black ela fica flexi Tá sempre carturando o verde da sorte Ela fez marquinha, posei nessa gata Essa mina é muito linda Nossa cara estampa, maquiagem da Virgínia Esses bicos sujos, quer ver o meu fim Quer saber como tá minha vida Só Deus explica E aprende nessa caminhada que os justos não se justifica Então sai pra lá seu parasita Vê se sente esposa da minha vida Vem cá meus pedepilatrilha e me ilusioniza Essa peça de teatro, Deus é o roteirista M.C. Luquinha, pessoal Ô, mas nem posso Não, não é grava amanhã, não é grava amanhã Não, não é grava amanhã